Eu acho que, bom, edição, você corta onde você achar melhor, edição zero, edição zero, com todos os, você decide, vida real, a gente está conversando, como a gente sempre conversa, vamos falar de, eu estava pensando, a gente falar o que é pós-imagem, o que a gente acha de pós-imagem, utilizando o teu trabalho, o meu trabalho, ou o trabalho de alguém, a gente bateu um papo sobre isso hoje. Ah, é uma boa ideia. O que é pós-imagem, o que seria uma pós-imagem? Exatamente. O que seria isso aí? Dá para começar a falar até do porquê desse logotipo, né, pós-imagem, que é a parte de trás de um canvas. Que foi usado, justamente, né, e quando eu estava pensando em o que a gente ia falar, justamente, sobre pós-imagem, me veio na, primeiro eu fiquei com uma grite na cabeça, né, isso não é um cachimbo, isso não é um cachimbo, tá bom, é um cachimbo, é um pintor, é uma pintura. Mas está escrito, isso não é um cachimbo. E quem disse que onde está escrito cachimbo, se refere ao cachimbo chitaliano. Sim. Então a gente está tão condicionado nessa leitura de imagem e texto, sei lá quanto tempo a gente está fazendo isso, que a palavra da coisa é a ideia da coisa para a gente, na hora, a gente acessa essa coisa, né. O que o seu senhor falou de, a ideia e a imagem da palavra são como dois lados numa folha de papel, não tem como furar um sem tocar no outro, né. E aí, tá, então, se você falar, tá, não é um cachimbo, é um desenho de um cachimbo, tá. Ok. Ok. E aí, a gente chega aonde com essa observação? Mas se eu te mostro uma imagem, sei lá, uma foto de um cachorro, eu falo, o que é isso? Fala, um cachorro. A gente acabou de falar que isso não é um cachimbo, isso também não é um cachorro. Sim. Imediatamente a gente esquece disso. Sim. O elemento, a coisa, precisa da palavra, né. O objeto, o elemento, o que a gente vê, precisa da palavra para a gente entender o que é aquilo, né, com uma palavra, para designar alguma coisa. Se a gente pegar o Magritte agora, com esse quadro, essa canvas aqui, e ele está no sentido que a maioria das pessoas, comumente, a gente não costuma ver, porque a imagem aonde foi trabalhada foi na frente do quadro, né, o que determinamos ser a frente do quadro. Então, a pós-imagem seria o outro lado do quadro, o avesso do quadro, o lado B do quadro, o que a gente não consegue ver, né, porque a proposta é você ver um lado só do quadro, né. Não os dois lados do quadro, é muito interessante isso. Então, para o que aponta a imagem, né, se a gente pudesse pegar a imagem assim, né, e falar sobre o que tem nela. Exatamente. Essa é a ideia. Exatamente. Supõe-se, então, partindo desse princípio, que existe uma imagem, que não é possível ver aqui agora, e que está virada para esse branco. É, tem. Tem uma imagem, tem uma imagem. Qual seria essa imagem, né, virada para esse branco aqui? Se a gente pegar, então, isso não é um quadro, isso não é uma pintura. A melhor, né, não, não é uma pintura. O fato de ter um quadro, a reprodução de um quadro aqui, não quer dizer que estamos vendo uma pintura. Não é uma pintura, né, é a pós-imagem do quê, né, brincando com essa coisa de pós, com essa palavra, pós, além da imagem, depois da imagem, né, e é muito interessante, eu acho muito bacana. Qual imagem a gente, será que a gente sabe qual a imagem que está na frente? Aliás, na frente não, está virada para o branco, qual a imagem seria para a gente poder falar dessa pós-imagem? Então, toda a imagem, toda a imagem que está virada para algum lugar, a gente está vendo alguma coisa, a imagem que está olhando para nós, existe uma outra imagem, né, a qual não temos acesso dela, a essência dessa imagem. Ou um outro lado da mesma imagem, que não é um negativo, porque afinal de contas, a princípio, não tem a mesma imagem aqui, né, utilizando, tem palavra, né, a palavra que, pegando o jogo que você disse, a palavra que pode explicar a imagem, né. Pode acessar, pode acessar, pode acessar a imagem, exatamente, acessar a imagem. Achei interessante, tem uma pergunta aqui, né, porque a gente tem um quadro, um canvas, lá de trás, e está escrito pós-imagem que usava o crisóstolo. A gente não vê a imagem que está atrás. O canvas, ele está nitidamente usado, ele denuncia de que ele foi usado para alguma coisa, e para quem já pintou, sabe que algumas tintas penetram com mais força na tela branca e outras não. Sim. Ou seja, houve penetração de algumas pinçaladas de linha reta. Já. 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 Mas aí, se Magritte fala que isso não é um cachimbo, isso é a ideia de um cachimbo, então faz diferença se eu ver que imagem tem ou não tem? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta, é uma boa pergunta, porque, compartilhe, compartilhe. É, o René Passerron fala que a imagem, uma tela, é curativo em uma outra coisa, né, então a gente machuca a mão, põe um curativo, e aquele curativo é sempre uma lembrança de que tem algo embaixo, ele tem uma ferida, uma machucada que está logo abaixo. Sim. Então, uma imagem, ela é curativa, ela é lembrança de algo além, algo após a própria imagem, além da própria imagem. Sim, sim, ela fica perene. É, meta a imagem. Isso, fica perene, fica perene. É, aí, abre-se uma questão, se a gente se contenta, vamos supor, pegando isso, a gente sabe que tem uma imagem aqui, e ela está virada para o branco, ou seja, virada para uma outra dimensão, para um outro movimento, para uma outra circunstância. E sabemos que existe essa imagem porque existe a, como é que se diz, a impressão dela, né, nessa outra, nesse outro lado aqui, existe a impressão, alguém trabalhou isso. E não é interessante, a gente não se interessa pela, a imagem original, então, essa impressão que a pessoa deixou, a impressão para nós, é mais forte do que o trabalho em si. A impressão, o processo, o resquício do processo, ele é mais forte do que a pintura em si, no caso, utilizando pintura porque aqui é um câncer. O processo, o processo, o trabalho, o tempo que levou, que imprime numa tela, mesmo ela sendo inversa, olhando por trás, talvez seja mais importante, né, talvez, né, hoje eu estou falando uma coisa aqui que abre diálogo para muita coisa. Talvez o processo, a mostra do processo é mais honesto, é mais justificável do que a pintura que a pessoa fez. Entendeu? O processo foi tão interessante, tão honesto, tão impactante, que ele é mais interessante do que aquela imagem, quando ele revela a imagem, aí você, não tem tanto impacto. É. Mas o processo foi muito complexo. A finalização dela, o desenvolvimento dela, que não teve o mesmo ritmo, não, por algum motivo, tem N motivos, né, que a gente possa dialogar sobre isso. É, né, Nietzsche dizia que todo pintor lúcido olha para a tela e lembra que é só uma tela vazia. Que é só uma tela vazia. É só uma tela vazia. Pelo menos uma história, um amigo meu fez uma pós em artes, uma faculdade super renomada aí no Brasil, e cada semestre ou bimestre, acho que era um bimestre, ele era responsável para fazer um tipo de apresentação de arte, de instalação à escultura. Sim. Ele foi muito bem na instalação, na imagem, ele fez uma performance que foi, se revelou, foi um artista, já passou aí por umas bienais, quando era mais novo e tal. E chegou na vez a escultura, cara, ele se bateu demais, ele se bateu demais, e ele fazia, não dava certo, ele voltava, amostava para o professor, e aquilo estava péssimo, ele falava, cara, o professor falava, está péssimo isso, não sei, está horrível, e ele foi e falou, cara, não tem jeito, não consigo fazer. Esse bimestre vai ser nota baixa, não tem jeito. E aí, quando ele apresentou, ele viu uma nota alta, altíssima, na verdade, contrariando as expectativas que ele tinha. Ele falou, mas professor, mas meu trabalho ficou tão ruim, ele disse, mas cara, você foi o cara mais esforçado, você se bateu o mês inteiro. E aí, você cresceu um monte nesse processo, você descobriu o tanto de você, que você não é da escultura, que você não é do volume, você não é do material, e você se bateu tanto nisso, até o ponto de dizer assim, não consigo fazer isso. Olha que processo, né? Já estava, então, o processo do trabalho, o mergulho que ele fez, já era o trabalho. Já era o trabalho, sim. E, ainda bem, felizmente, viram que era o trabalho, né? Tiveram a sensibilidade de perceber esse mergulho dele, essa incompreensão, esse exercício de mergulhar, de entender, de chegar em algum lugar. Às vezes, muitas vezes, não precisa ter o pensamento de chegar em algum lugar. O processo já é, o fazer já é o trabalho artístico. O fazer é o trabalho. O fazer é o trabalho, necessariamente não precisa ter, olha, acabei. Né? Não. Não há uma necessidade maior. Se o Magritte estivesse vivo hoje, com o pensamento da época do, não é o cachimbo, ele falaria assim, Isto não é uma fotografia, por exemplo, né? Ele, provavelmente, não sei se provavelmente, mas se ele tivesse acesso à tecnologia fotográfica de máquina que tem hoje, a tecnologia de manipulação de imagem, imagina, peraí. De manipulação de imagem, além da própria pintura, né? Quer dizer, essas pessoas iam fazer experiências incríveis. Ah, sim, a pintura já foram onde foram, né? Já foram onde foram, né? Iam fazer experiências incríveis. Incríveis. Eu acho que muito do que a gente vive hoje, não é aquilo. Tem que ter um outro nome, ou um nome nenhum. Não é mais aquilo, né? Não é mais aquilo. A palavra ainda perdura, mas a forma, o volume, a mensagem não é mais. Não é mais. Não é mais. Não é. Ela é um não-estado agora. É. É possível. Não é. Porque isso é uma imagem, uma representação de um quadro, no sentido inverso. E no sentido inverso é que nós colocamos a nossa palavra que poderá representar a nossa imagem, né? Porque o nosso nome aqui só tem um sentido direto de imagem se as pessoas já nos conhecem. Aí já sabem. Sim. Quando lê, a imagem já vem. Sim. Mas você falou uma coisa interessante sobre o processo. Desculpa. Não, manda ver. Manda ver. Realmente, não há um lugar de chegada no processo de criação artística. Você tem um vértice. Sim. Você vai do ponto A, onde você está, a um novo ponto de direção, que é o ponto B. Mas você não sabe onde está o ponto B. É só um vértice de direção. É só um vértice. Exatamente. Então, justamente, essa busca do artista é aonde ele se insere como sendo um ser que está encaminhado. E no final, o que mais se sobressai dentro do próprio trabalho é ele mesmo. A produção do artista acaba sendo subproduto, na verdade, do processo. Sim. O artista vai ter em mente o processo ao qual ele está inserido. Sim. E é isso que ele vai buscar. Sim. É um pensamento contemporâneo. Ele se enlaça nesse processo, o mente, o corpo, o tempo, a agenda emocional, psicológico, cultural, conta para pagar, filho para criar, namorada, tudo. E ele se envolve e se enlaça nisso tudo. E ao mesmo tempo que ele se enlaça, ele é atravessado pelo próprio trabalho. Sim. E se altera pelo que ele está fazendo. Sim. Sim. Então, o artista é uma das poucas profissões do mundo que tem um privilégio, que é não separar vida pessoal de vida profissional. Então, vamos para a parte 2. Tchau, 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 tchau.